Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcelo, representa Novo Lar, o canal Capitão Zeferino, foi o nosso empreendimento Green Life Niterói, da construtora Novo Lar. Eu vou mostrar aqui para vocês, fazer uma apresentação junto com eles aqui do nosso projeto, para você que ainda não conheceu, ainda não teve oportunidade, tá bom? Lembrando, tem link aí na descrição desse vídeo, direto para o WhatsApp, para a gente conversar, te mando todo o material e, se você se sentir à vontade, a gente pode agendar, fazer uma visita agendada ao projeto, tá bom? Para conhecer todos os detalhes. Vamos lá. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Isso mesmo, porque a gente acabou de chegar aqui no estande do Novo Lar Green Life, que é o primeiro empreendimento da marca aqui em Niterói. O Novo Lar Green Life tem apartamentos com dois quartos, com suítes, baranda, opções de unidade garden, lazer de clube completo, do terra ao rooftop, paisagismo exuberante e muitas comodidades para o dia a dia. A construtora... Pessoal, aqui o Green Life, a primeira coisa é só de apartamentos de dois quartos, tá? Todos os nossos apartamentos são de dois quartos. Aí tem com suítes, sem suítes, com vaga e sem vaga. Mas todos os apartamentos são de dois quartos. O Novo Lar faz parte do grupo Patrimar, que atua no Rio de Janeiro, Minas Gerais, interior de São Paulo, há mais de 60 anos. E entregou mais de 25 mil unidades no estado. Sabe uma coisa que eu achei incrível? Os gazebos na piscina. Ai, não, eu já consigo me imaginar ali tomando um belo drink, curtindo. Amei. E o nome das torres, ó. Torre IP amarelo, IP roxo. Palmeiras também, Jabuticabeiras. E com esse paisagismo exuberante, né? Eu acho que... Gente, olha esse jardim das Jabuticabeiras, que espetáculo isso. Eu amei. Não, lido demais. Perfeito. Então, pessoal, o... Fala um pouquinho, né, do grupo Patrimar, ou seja, o Novo Lar é um braço da construtora Patrimar, com mais de 60 anos de história e tradição. Ano passado, existem diversas matérias aí sobre o faturamento recorde da gente, né, da construtora. Então... E aqui também eles falaram um pouquinho sobre o lazer completo do Green Life e do Verde, né? Então são diversas áreas verdes pra você se sentir bem aconchegante, ficar bem aconchegado o nosso projeto, bem tranquilo. Então é um projeto incrível aqui pra cidade de Interói. E pra finalizar esse vídeo, a gente não podia deixar de compartilhar com vocês a nossa espiadinha no decorado. Acho que foi uma das coisas assim que... De verdade, de coração, a expectativa. A gente veio com uma expectativa e superou totalmente. Superou, com certeza. Porque o Novo Lar, Green Life, tem muita coisa, tem muita coisa. É inovação, é tecnologia, é sustentabilidade. É muito espaço, tem espaço de tudo. É cor, é lavanderia, é pet place, é... Vários lugares de lazer. A gente tem lazer do térreo ao rooftop real. E lazer de clube. Novo Lar, Green Life, vivo o lado verde da vida. Agora vocês entenderam porque a gente veio de verde, né? Claro, né? Então, né? Tchau.